Olá! E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, os candidatos das eleições gerais deste ano de 2022 gastaram 147 milhões de reais de dinheiro público com marketing realizado através da internet. Exatamente. E com base nessas informações disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, a CNN juntamente com a locomotiva pesquisa resolveu levantar os dados de quanto cada candidato à presidência da república gastou com marketing através da internet nestas eleições. E quem lidera a lista é a candidata do MDB, Simone Tebet, que gastou 2,7 milhões de reais com marketing digital. Em segundo lugar, vem o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 2,5 milhões de reais gastos em propagandas na internet. Em terceiro lugar, o candidato Ciro Gomes, do PDT, com 1,6 milhão de dinheiro público gasto em propagandas digitais. E em quarto lugar, vem o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, que gastou o valor de 530 mil reais. Gabriel Barbosa para o Giro 90. Gabriel Barbosa para o Giro 90.